Pô rapaz, tá brabo hein rapaz, tá brabo hein, cês não ganha esse jogo pô, treco time reserva rapaz, como é que é isso aí, vamos ganhar isso aí rapaz, vamos ganhar isso aí, olha lá, mete o gol logo, mete o gol logo, pô professor, cê falou que ia dar um olho pra gente né, Gustavo Henrique e Vitinho resolveu jogar logo hoje pô, tira aí do time rapaz, tira aí do time que a gente empata rapidinho, tira aí do time. Ah, tá bom, tá bom, vou mexer, vou mexer.